Convocação geral para este domingo. Interrompemos essa chamada para fazer uma outra chamada. Gente, Domingão do Faustão, o nome já diz, é domingo, mas e terça? O que tem terça? Tem a estreia da nova temporada do Tá No Ar. Terça, dia 19, depois do BBB. Desculpa invadir a chamada, Faustão, a gente te adora tanto no pessoal quanto no profissional. Ô louco, meu! Terça, dia 19, começa a nova temporada do Tá No Ar. A TV na TV. Vem aí, diversão.